E se você acha que GTA ainda tem pano para manga, tem, inclusive, para a nova geração. Oi, eu sou a Raquel, sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, olha que notícia boa! GTA vai sair otimizado para a nova geração de consoles, isso aí. Então, espere que em novembro, você que tem um Xbox Series S, Xbox Series X ou Playstation 5, vai poder jogar GTA 5 otimizado. E temos um adendo aí, uma coisa linda para quem tem Playstation 5. Quem tem Playstation 5 vai poder jogar GTA Online de graça durante três meses. É, galera, olha só que notícia maravilhosa! Você vai passar aí o final de ano jogando GTA 5 Online gratuito, desde que você tenha o Playstation 5. E, aparentemente, o eBay está ficando um pouco mais sério. Porque, a partir de julho desse ano, eles vão proibir permanentemente a venda de jogos adultos no site deles. Se você não conhece o eBay, bom, o eBay é um marketplace online, tá? Que vende lá nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, tem em Reino Unido também. Que era um antigo aí, vamos colocar, mercado livre. Que você, pessoa física, fazia seu próprio anúncio e vendia para outra pessoa física, né? De pessoa normal para você, que é uma pessoa normal, não de uma empresa para empresa. Jogos que aparecem peitinho, que aparecem bumbunzinho, né? Jogos que tenham cenas mais calientes, coisas nesse sentido. Então, agora, acho que o pessoal que quiser comprar jogos adultos, né? Jogos que tenham mais coisas calientes, vão ter que achar um outro método, né? Pelo menos o pessoal gringo, para poder comprar esse tipo de jogo. E se você não estava satisfeito com os jogos do Xbox Game Pass, que foram lançados em maio desse ano, Bom, tem uma novidade muito boa para você. Por quê? Teremos mais jogos a ser lançados nesse mês. É, gente, é uma loucura. O patrão ficou maluco. Tio Phil Spencer tá doido. Então, olha só. No dia 18, já foi lançado o SnowRunner, perdão, para Clown, né? Que, infelizmente, não temos ainda oficialmente no Brasil. Para console, para PC. A gente vai ter Peagle 2, infelizmente, só para Clown. A partir do dia 20 de maio. Teremos aí, Lantvester Zombie, Battle for Neighborhoodville em Cloud, também, 20 de maio. Secret Neighbor, no PC, 20 de maio. The Wild at Horde, console e PC. Cat, Carp and Chorus Fishing, Clown, console e PC, 21 de maio. Knockdown City, console e PC, 21 de maio. Maneherd, console e clown, PC, 25 de maio. Então, assim, são muitos jogos, né? Que vão entrar. E aí, ficou animado com qual? Vai jogar ou não vai jogar? Se ainda está jogando algum jogo, que ainda está na Big Game Pass. Uma novidade bem interessante, eu não sei se você sabe. Bom, mas o Xbox Series S e o Xbox Series X ainda não vendem um país. É um país bem pequeno. A China, é. Eles vão lançar oficialmente aí, em junho, no solo asiático, na China. As ordens, as pre-orders vão começar, na verdade, já começaram, né? No dia 19 de maio. Então, eles devem estar muito, mas muito empolgados para vender o console lá. Porque, afinal de contas, é um super, ultra, mega mercado, né? São muitas pessoas. As pessoas lá são muito vorazes para consumir. E vamos ver como vai ser essa entrada. O PlayStation 5 já se adiantou e eles começaram as pré-vendas no dia 29 de abril. E, de acordo lá com a Push Square, demoraram apenas 20 minutos para vender todas as unidades. Então, vamos ver como vai ser as vendas aí iniciais de pre-order do Xbox, nova geração, na China. E, para fechar com chave de ouro, para você que tem PlayStation 5, vou deixar aqui para vocês uma lista de alguns, são muitos jogos que receberam upgrades gratuitos e game boost para você poder jogar os jogos de PlayStation 4 com a melhor versão para o seu PlayStation 5. Aproveite bastante Assassin's Creed Valhalla, a gente tem Borderlands 3, a gente tem Destiny 2, a gente tem Dirty 5, a gente tem Just Dance 2021, né, de 2021, a gente tem Mortal Kombat 11, a gente tem No Man's Sky. Lembrando que o Call of Duty Black Ops Cold War, você tem que pagar, tá, 10 dólares, né, lá nos Estados Unidos. Eu, particularmente, não sei quanto é que vai ser aqui no Brasil, para você poder ter esse upgrade para o PlayStation 5. E os jogos de PlayStation 4 com Game Boost para o PlayStation 5 são também jogos bem legais. A gente tem Days Gone, a gente tem God of Tsushima, a gente tem God of War, a gente tem Hackett & Clunch, a gente tem Rockstar, enfim, a gente tem Zombie Army 4 Dead War, que inclusive está também, né, no Game Pass e eu estou totalmente viciada nesse jogo. Então, a gente tem vários jogos interessantes para você que quer jogar jogos do PlayStation 4 no PlayStation 5, mas com um upgrade digno para o PlayStation 5. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Se inscreva, deixa like, ativa sininho, me segue nas redes sociais para você não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal de notícias, gameplays, unboxings, novidades, dicas, todas essas coisas que eu tento trazer com o melhor carinho para vocês. Até o próximo vídeo, um beijinho. Tchau, tchau!